Novamente juntos no programa Vida Além da Vida Hoje conversando com Eduardo Guimarães E o assunto É a responsabilidade Dos líderes Que alegria Eduardo tem conosco Obrigado Ana Nena, mais uma vez Aproveitando essa minha estada aqui em São Paulo Logo mais Faremos uma palestra E agora à tarde Então podendo gravar o nosso programa Eduardo Por que existem pessoas Que tem aptidão de comandar Outras pessoas da mesma forma Que há aqueles que tem Para serem comandados É interessante sua pergunta Dora Nena Porque existem várias teorias A respeito de formação de líderes Várias obras Falam sobre isso Hoje em dia Há um entendimento comum De que o líder Ele se constrói Ele se forma A partir de um treinamento A partir de oficinas Enfim Mas Eu sou mais a favor De uma corrente Em que Estabelece uma Uma distinção Entre aquele espírito Que já tem Uma condição de liderança E o outro que não tem Entre essas As crianças Já é perceptível Essa vocação Exatamente Os pais em geral Desejam que seus filhos Sejam líderes Isso traz distorções Na formação moral Do indivíduo Eu não diria Distorções morais Mas Acredito que Sim Pode-se melhorar muito Um espírito Uma pessoa Que não tem Nenhuma competência Para a liderança A partir de Treinamentos De leitura De uma formação A pessoa pode melhorar Esse perfil Essa habilidade Da liderança Mas Sem ser líder Vir e se transformar No líder Há algumas correntes E eu repito Eu aprecio mais Estabelecem A diferença De quem Já nasce Com esse pendor Para a liderança E quem não Então quando o pai Deseja demais Que o filho seja líder Ele pode desejar Mas ele deve saber Que a liderança Traz sim Um quanto De dom O espírito Traz consigo Essa predisposição E por que é importante A presença De um líder No ambiente doméstico O que acontece Se falta liderança Na família O líder É aquele que Aponta O caminho A diretriz É ele quem vai Estabelecer O programa O ideal De vida No caso Da família Então ter Em casa Uma pessoa Na figura Do pai Da mãe Ou quem De direito Já que hoje As famílias Se compõem De diversas formas Mas alguém Que tenha realmente Uma atuação De liderança A liderança Inspira Demasiadamente Os filhos Há estudos Em psicologia Embora não seja A minha área Mas a gente reconhece De que As crianças Escolhem Entre os seus pais E aí nós sabemos A luz do espiritismo Que essa escolha Se dá em função Da afinidade espiritual Então o líder Para a criança Vai ser Aquele espírito Com quem ele mais Se afina E esse líder Então Essa pessoa Nessa condição De liderança Tem responsabilidade De condução Dessa criança Desse filho As famílias Estão se modificando Profundamente Verdade A liderança Dentro delas Deve ser Necessariamente Exercida Pelo papel Do pai E como fica Nos casos De casais De homossexuais Que adotam Filhos Então Nós sabemos Que muitas vezes Na família A liderança Não é do pai É da mãe É verdade É então Já São duas questões Que eu pude entender Sinal muito interessantes E essa então Segunda Esse adendo Foi muito mais Muito curioso Porque realmente A gente percebe Essa mutação Da estrutura familiar Que nós Estávamos acostumados Mas O que se percebe É de que Nem sempre A liderança É estabelecida Pelo Pelo sexo masculino Na pessoa do pai Às vezes a mãe Tem uma ascendência Um poder De liderança De domínio De condução Maior Junto aos filhos Ou sobre determinados Filhos Em detrimento De outros Então Não é necessariamente A figura paterna O homem Que exerce a liderança Às vezes sim Às vezes não A outra questão Que a senhora Colocou aí De uma maneira Muito interessante É de que nós Estamos vivendo Um mundo Em mutação Em que as estruturas Sociais Elas estão se alterando Dia após dia Paradigmas Que norteavam A nossa existência Até 10, 20, 40 Anos atrás Não são os mesmos Na época atual E nós temos De aprender Com o tempo Com a época Nós percebemos Hoje as famílias Compostas Às vezes Somente da mãe No caso É muito comum Divórcio Hoje em dia Então os lajes Se desfazem E às vezes O ônus Da criação Dos filhos Quase sempre Em boa parte Fica a cargo Da mãe E ela tem De exercer O papel De mãe E pai As famílias Hoje que compõem Como a senhora Bem colocou De uma estrutura Em base De relação Homossexual Em que O casal É composto Por elementos Do mesmo sexo Do sexo igual E aí Ao que parece Eu não tenho Uma leitura Especializada Mas certamente Se procurássemos Haveríamos De observar De perceber Que o mais fundamental Não é exatamente A repetição Da estrutura Mãe Pai Homem Mulher No que se refere A liderança Uma boa condução É a postura De caráter A postura De dignidade Moral Em outras palavras Em que Esse Seja Um casal Composto De duas moças Ou de dois homens O importante É que Ali se Se conscientize Do papel Que tem De conduzir Esse espírito Da maneira melhor Então Não parece Que a mudança Embora Hajam Concepções Diferentes O que a experiência Mostra É de que nós Temos filhos Extremamente Bem Eu conheço Inclusive Duas crianças Muito bem Relacionadas Com grau De normalidade Tranquilidade Psicológica Muito bem E sendo criados Com um casal Homossexual Porque muitos líderes Têm apenas Interesses pessoais Na condução Dos seus dirigidos Enquanto outros O fazem com total Desprendimento E até o sacrifício Aí por exemplo Inclui também O processo Na família Porque às vezes Há um interesse Nesta liderança E esses interesses Às vezes Não é Aquele que a criança Exatamente Ser pai É criar Né dona Nenê É realmente É uma tarefa É uma missão E a gente Às vezes Não entendemos A coisa Dessa maneira Mas Em verdade O livro dos espíritos Tem uma questão Se me falha a memória Numa parte relacionada À missão Ocupação e missão Dos espíritos Onde é mais ou menos Tangencia pelo menos Essa questão Onde Kardec identifica Espíritos que vieram Com uma missão E degeneraram É Sucumbiram Diante da responsabilidade Então ele vai colocar De que isso se dá Pela imaturidade Do espírito É a imaturidade Ele tem um pendor Para a liderança Ele tem uma capacidade De liderar E isso vem De vidas passadas O programa Não cabe O espaço Mas nós talvez Pudéssemos bem explicar Como é que se desenvolve Um espírito De liderança Como é que ele nasce No espírito E vai se perpetuando Ao longo das vidas Sucessivas Mas deixa eu só Completar Dizendo de que Então Às vezes Os pais Ele tem uma Ascendência De liderança Sobre o filho E por Imaturidade Por falta de compreensão Da sua responsabilidade Ele utiliza Essa liderança De uma maneira Negativa Um caso Por exemplo A gente pode ilustrar Aqui É o caso Do pai Ou da mãe Que estabelece O horário Em que a criança Vai se deitar Às dez da noite Mas quando Eles estão Numa reunião Social Ou quando Apraz a eles Estarem Dormirem mais tarde E as crianças Estarem juntas Eles passam Por cima Dessa regra Então a criança Fica em dúvida O que é realmente Autoridade Ou autoritarismo Seria um outro tema Para a gente abordar Isso é autoritarismo Na medida em que Ele estabelece Uma diretriz E ele próprio Não se orienta Por esse princípio E autoridade não É um processo democrático Como surgem As lideranças Numa casa espírita Elas vêm indicadas Pelo plano espiritual Há consenso Por exemplo A casa tem que ser Dirigida por alguém Essa liderança Como aparece O presidente O diretor espiritual Acredito Que a liderança Vem assim Por orientação As casas Bem instruídas Eles encaminham Essas criaturas Com pendor De liderança E responsabilidade espiritual Para conduzir as casas Isso do ponto de vista espiritual A entidade Esse espírito É designado Para aquela Para aquela instituição E quando ele aparece Ainda estava no plano espiritual Possivelmente Acredito que eu tenha Sido ligado A casa Por uma questão Pelo tanto amor Que eu tenho A casa de Aureliano Hoje Nessa vida atual Mas eu cheguei Na casa de Aureliano A meus nove anos de idade E graças a Deus De lá Até hoje Não saí Pelas mãos De uma senhora Que já me entregou Um trabalho Que era de separar As doações Que a casa recebia Principalmente roupas Então nós tínhamos Uma montanha De roupas Doadas A casa E cabia a mim Então separar O que era roupa masculina O que era roupa feminina O que era roupa de criança Assim começou A minha trajetória Na casa de Aureliano Vamos a um breve intervalo E voltamos em seguida O programa Vida Além da Vida Tem o apoio cultural Da Livraria Espírita União Adquira estas e outras Importantes obras Na Livraria Espírita União Sempre as melhores Publicações espíritas Do país Livros de todas As editoras espíritas Descontos especiais Para centros espíritas Associações Livrarias E clubes de livros Livraria Espírita União Avenida Rangel Pestana 233 Ao lado da estação C do metrô Voltemos Com Vida Além da Vida Hoje conversando Com Eduardo Guimarães É comum no meio espírita Médiuns e expositores Se tornarem líderes De grande exposição pública Verdade Que compromisso Essas pessoas têm com a doutrina Porque o expositor Realmente Ele vai se tornar Agora O compromisso Doutrinário É outra coisa É Há que se ter Muita responsabilidade Porque Alguém que é dotado Do dom da fala Da capacidade De conduzir Da capacidade De De falar Com desenvoltura Quase sempre exerce Um fascínio Um Por que não dizer Até mesmo Um magnetismo Sobre aqueles Que estão Ouvindo Aqueles que estão vendo E Pode ter Liderança Sem maturidade espiritual E isso Conduzir O movimento Aqueles que estão ouvindo Para equívocos Muito grandes Eu me lembro aqui De uma fala de Paulo De Tarso Quando ele diz Que só Um erro Ou só um pecado Não será perdoado Que é o pecado Contra as coisas Do Espírito Santo Eu acho que Paulo Está se referindo Exatamente a isso Exatamente a nossa Militância Nosso trabalho Na área espiritual Que nós temos De ter ciência Para saber Como que nós Estamos usando O nosso magnetismo Nossa liderança Conduzindo as pessoas Para a libertação Ou Para mantê-las Dogmaticamente Presas a nós Num processo de fascínio É uma questão A pensar Agora Que cuidado Devemos observar Quando se trata Da exposição Da própria doutrina Porque nós Colocamos Às vezes A exposição Da doutrina Na palavra Do expositor Ele naquele momento Ele está liderando Uma plateia Eu costumo dizer Que quem Oferece Quem habilita Um orador Um expositor E eu sou muito Implicado Nisso Porque essa É uma tarefa A minha tarefa Precípua No movimento Então Quando o companheiro Dirigente Dá Endossa Alguém A fazer A palestra Dando-lhe A tribuna Da casa Para ele Dirigir A palavra Aos companheiros Há que se ter Muita responsabilidade Em quem vai Conduzir Essa palestra Por quê? Imagina a senhora Se a pessoa Está de pé Ou enfim Fazendo a palestra E ela dá Uma informação Equivocada Equívocos Obviamente Todos cometem Mas Uma distorção De tamanho Razoável De grandes proporções O dirigente Ele tem Duas alternativas Ou ele se cala Deixando o prejuízo Acontecer Pela má Colocação Do expositor Ou de uma maneira Afrontosa E Indelicada Impactante Ele Pode Cercear Cortar Pedir uma parte Ao expositor Que é algo Realmente também Muito impactante Então Tem que se ter Muito cuidado A quem nós estamos Oferecendo a tribuna Porque ele dizia Um amigo meu Que às vezes Uma palestra Mal conduzida Pode destruir Ou desconstruir Mês e anos De trabalho Que a direção Teve na condução Da sua casa espírita Talvez Uma solução Para essa situação É nenhuma parte E nem o silêncio É deixar O expositor Fazer a colocação dele E na oportunidade Seguinte Depois que ele se retirar Fazer as colocações Devidas Depois convidar novamente O mesmo expositor É o risco Porque aí é problema Da seleção Eu acredito Dona Nena Aqui Não estou Ajuizando Advogando Em causa própria Não Mas acredito Que uma colocação Mal feita A palestra É algo assim Muito espontâneo A pessoa fala E às vezes O pensamento Pode desviar E fazer uma colocação Eu me lembro Aqui Me permita A ilustração Há dois anos atrás Quando eu fui Aos Estados Unidos Pela última vez Eu fiz uma palestra Depois O dirigente da casa Me chamou E disse Eduardo Então você vai me dizer Que na sua palestra Que o espírito Não precisa ir A casa espírita Segundo ela Eu teria dito isso Durante a palestra O que me causou Muita espécie Porque eu não acredito nisso Eu tenho militância Contínua na casa E no movimento Então eu disse Olha É complicado Talvez eu tenha Querido dizer Que o espírita Para a sua reforma íntima Para a sua transformação moral Esse processo Não acontece somente Dentro dos muros Da casa espírita Isso é um processo De vida Mas Admitindo que ela Estivesse correta Talvez eu tenha Feito esse posicionamento Bastante equivocado Então foi Um cochilo Um deslize Que nem por isso Faz parte da concepção Aí eu acredito Que seja A questão Do Do Eles seriam De avaliar Tem um histórico Do expositor Do orador Eu tenho um amigo meu Só para relaxar Para brincar Ele dizia que Deve-se fazer Com os expositores Que faz Os cartolas Com os jogadores de futebol Primeiro grava Filma Para ver se o sujeito É bom mesmo Para contratar Então talvez a casa Tenha de usar Esse expediente Também O líder Estabilitado Quando faz ser Um líder Político E ao contrário Porque Numa democracia Você Coloca A pessoa No seu partido Agora Nem sempre É um líder Nato Na política Então Qual seria A conduta Olha É o momento Nós falamos até agora Da responsabilidade Do líder Doutrinário No ambiente espírita Agora nós vamos falar Do líder Falamos também Da família Liderança E na política É E essa pergunta Vem muito a calhar Considerando Esse momento complicado Temos de falar isso Porque somos brasileiros Também Porque passa A nossa política A falta de representação As inúmeras Acusações Relatos Delações Envolvendo aqueles Que estão na posição De líder Pois é Eles espelham A alma Da nação Ou deveriam Pelo menos Espelhar E O que nós temos visto Ou o que está Aparecendo surgir É de que as escolhas Têm sido feitas Muito menos Pelo comprometimento Para com O público Muito menos Pela capacidade Técnica Muito menos Pelo conhecimento Muito menos Pela Pela condição moral E de caráter Do indivíduo E sendo conduzido Por causa De currais Eleitorais De quantidade De votos O que distorce Infelizmente O processo Democrático Que a gente Acredita E espera Faltam líderes Nos movimentos Espírita Familiares Políticos Faltam líderes Com essa moral Que você Então a liderança Nós admitimos Que ela tem sim Um processo De construção Um processo De construção Que se faz Conscientemente Como eu já falei aqui Através de estudos De cursos Que desenvolvem Isso na pessoa Mas não de maneira Total Não tão eficiente E aquela liderança Oriunda De um germe De uma predisposição Que a pessoa já tem E que a vida No seu dinamismo Vai formando Ou formatando A pessoa Para ser um líder Daí Caberá A pessoa Essa criatura Esse espírito Esse líder Saber conduzir Essa sua capacidade Para o bem Ou para o mal Sobre esse aspecto Sim Nós temos visto Com grande Tristeza Essa posição De líder Está sendo Ocupada Por pessoas Que não tem tido O discernimento Necessário Ou Responsavelmente Consciente Do papel Que tem Desempenhar Na condução De pessoas Isso nós temos visto Infelizmente Tanto no ambiente Religioso Geral Quanto No ambiente Espírita No particular Nós falamos Nós falamos De várias Lideranças Agora Como nós Nos podemos Tornar líderes Dos nossos Próprios sentimentos De nós mesmos Dentro Dentro Que expressa-se Realmente O que se Fala E o que se É Eu já tive a oportunidade De falar aqui com a senhora Talvez Num desses programas Eu faço questão De repetir As pessoas Quando Se referem Aquele mandamento Aquela orientação Trinária Que o Emmanuel Deu ao nosso Chico Xavier No orto Ainda em Pedro Leopoldo Quando aparece Para o nosso Chico Em 1931 Em que o Emmanuel Orienta e diz Para você alcançar Essa tarefa Você vai ter Primeiro mandamento Disciplina Qual o segundo Disciplina Terceiro mandamento Disciplina As pessoas confundem Achando que Emmanuel Estava dando Ao Chico Regra de comportamento Externo Ou de horário Pior ainda Em verdade A grande mensagem De Emmanuel Para o Chico Naquele momento Era disciplina Para o Chico Dizer não Aos seus desejos naturais É a disciplina Do nosso instinto Que quase sempre Nos conduz Para o erro E nós temos Disciplina Em base Do dever Para conduzir Nossa vontade Nossas energias Nossa paixão Para um fim Mais alto Então quando Emmanuel Perdiu ao Chico Disciplina Era disciplina Para consigo mesmo Disciplina Para com seus pendores E isso o Chico Cumpriu essa disciplina Então responde Na senhora Nós diremos Que como tornarmos Líderes Perante nós mesmos Sermos disciplinados Disciplinar os nossos Apetites Os nossos desejos As nossas vontades O que implica Em grande trabalho Encerrando Eu dizia Diria com Emmanuel Ainda repetindo Emmanuel diria que A disciplina Antecede A espontaneidade Aquilo que nós não temos Ainda bem organizado Bem educado Nós temos de usar De muita disciplina E depois de um tempo Isso vai se tornar espontâneo E quando se tem Essa liderança E se omite Para não Ter comprometimento A senhora toca em pontos Muito fortes Dona Nena A omissão É um erro Também Porque Nós temos A necessidade Às vezes De nos posicionar Me permita aqui Já que hoje Deverá ser O que nós falaremos Hoje no União Em verdade O Paulo Na carta aos Gálatas Chega um momento Em que ele diz Que ele advertiu Pedro Cara a cara Em função de Pedro Estar tendo Uma conduta equivocada E eu falo aqui A senhora Que estamos falando De Paulo e Pedro Ou de Pedro e Paulo Em que Paulo Afirma em Gálatas Eu admoestei Pedro Cara a cara Porque ele estava Equivocado Então às vezes Nós temos De nos posicionar Sim A omissão É um equívoco É um erro E pagamos Também por isso E quando o líder Leva os seus liderados A caminho equivocado Por interesses outros É o que nós temos dito Já falamos Sobre isso É o compromisso espiritual Em que a utilizão De um dom De uma capacidade E nesse caso Ele não está Somente Se anulando Ou se desorientando Pior ainda Ele está tendo Comprometimento De desorientar Outras tantas pessoas O que a luz Da reencarnação A luz do espiritismo Já é um equívoco A pessoa se desorientar Ela própria na vida Que ela só Imaginar O que é a pessoa Desorientar Além dela Outras tantas pessoas O que isso representa De compromisso espiritual Vida além da vida Chega ao seu fim Mas nós teríamos Assunto Para vários programas Sobre liderança E nós teremos Nosso Eduardo A semana que vem Continue conosco Até a próxima semana Se Deus quiser Fossil Comprometimento Legenda Adriana Zanotto